Fagalume Natureza, 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 natureza é coisa bela Quem tem, quem tem, quem não tem, fica sem ela Energia, energia, energia sideral Na bunda do vagalume, sua bundinha ela é a tal Energia, energia, energia sideral Na bunda do vagalume, sua bundinha ela é a tal No forró de Zé Bedeu Todo mundo se no forró de Zé perdeu, todo mundo só bebeu No forró de Vévenanço já foi a dança do ganso No forró de Vévenanço já foi a dança do ganso Vagalume, vagaluma iluminava o rancho Vagalume, vagaluma iluminava o rancho Vagalume é protetor, protetor é protetor Vagalume é protetor, protetor é protetor Natureza, natureza, natureza é coisa bela Natureza, natureza, natureza é coisa bela Quem tem, quem tem, quem não tem fica sem ela Quem tem, quem tem, quem não tem, fica sem ela Choeira, cachoeira, no só pé daquela serra Borboleta, borboleta, visitando a tapera Cachoeira, cachoeira, no só pé daquela serra Borboleta, borboleta, visitando a tapera Contente, 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 naquela sente Contente, 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 naquela sente No forró de Zé Bedeu Todo mundo se no forró de Zé Bedeu Todo mundo só bebeu No forró de Vévenanço já foi a dança do ganso Ganço é danço, é danço, é danço, é danço Vagaluma é protetor, protetor, é protetor Vagaluma é protetor, protetor do grande amor Vagaluma é protetor, protetor do protetor Zé Coco do Riachão Coco, 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 Coco do Riachão Coco, 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 Coco do Riachão Coco, 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 Coco do Riachão